Deixa eu dar bom dia à minha primeira convidada, secretária de Fazenda do município de Cabo Frio, Daniela Mendes. Quero desejar todo sucesso para você no teu trabalho, que Deus te abençoe em cada passo dessa missão. E como eu acabei de dizer, não é uma missão fácil não. Bom dia, Daniela. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos aí, aos seus ouvintes, aos seus espectadores, à sua audiência. Agradeço o convite para a participação aqui no seu programa. É um desafio, realmente é um desafio muito grande. A gente está pegando uma cidade que, como eu falava na reunião dos secretários, não tem saúde financeira. É uma cidade com muito endividamento. E estamos assumindo esse desafio tentando, acima de tudo, manter muita técnica no trato com a coisa pública. Daniela, a gente sabe que havia uma expectativa muito grande. Ontem eu até abordei isso lá com o prefeito. O Sidão estava entrevistando o Zé na praça. Eu perguntava para ele sobre condições. Ele estava dizendo, estou esperando o relatório lá da minha secretária. Para ver como é que ficaram as contas, o que o município tem, qual é a previsão de arrecadação. Até porque vocês já têm um compromisso, agora, para o quinto dia útil, que é o pagamento dos salários, entre outros tantos compromissos que uma gestão financeira de um município tem. Como é que você encontrou aí as contas da prefeitura e quais são as perspectivas de administração dessas finanças nesse primeiro momento do ano novo e no primeiro momento do trabalho de vocês, Daniela? Então, ontem foi o dia que saiu a minha nomeação. Então, hoje eu estou dando entrada no banco para poder ter acesso de forma mais clara às contas da prefeitura. São algumas contas e só a partir de hoje eu estou conseguindo ter melhor acesso a isso. Ontem eu ainda consegui fazer um levantamento com os servidores efetivos daqui da Fazenda, que participaram da outra gestão. E, assim, em termos de recursos, a prefeitura realmente ontem não possuía quase recurso algum nas contas. Os fundos próprios, por exemplo, o fundo da educação, o Fundeb, tem recurso, foi deixado recurso. E aí a gente tem um certo entrave burocrático em relação a certos recursos. O fundo do Fundeb, por exemplo, ele paga uma parte dos servidores da educação em relação à folha salarial. A folha de royalties, o fundo de royalties, por exemplo, ele não pode ser pago com folha salarial com recurso oriundo dos royalties. Então, não ficou também muita coisa nesse fundo dos royalties. A gente tem uma expectativa aí de conseguir, ainda essa semana, uma negociação judicial. A gente está tentando alguns caminhos para tentar fazer com que a justiça acorde conosco uma forma melhor de desfontar os precatórios judiciais devidos na conta da prefeitura. Porque aí a gente consegue contar com o ICMS, porque até então a perspectiva que a gente teria o ICMS praticamente retido de forma integral agora no início. Então, a gente está iniciando essas tratativas para conseguir apresentar ao prefeito um panorama, uma situação viável. Essa questão que você toca dos precatórios, a administração anterior reclamou muito disso. Inclusive, colocou na conta desse bloqueio, deu como justificativa para não quitar o pagamento do 13º, os bloqueios que aconteceram no mês de dezembro. Você vê perspectiva disso, ter tratado de uma forma diferente, não haver, por exemplo, essa retenção quase que total do repasso do ICMS? É possível, junto à procuradoria, negociar isso com a justiça, Dani? Você está vendo essa perspectiva boa? A gente está fazendo um estudo desses precatórios, um estudo dessas dívidas. A gente colocou um procurador só para isso, só para estudar, aprofundar nisso. E existe a possibilidade, assim, é um governo novo, então um governo novo traz um certo grau de confiança diferente. Existe a possibilidade de a gente conseguir uma renegociação. Mas tem que ser uma renegociação que seja viável para o município conseguir cumprir, porque, pelo menos, o que nos foi passado é que, durante vários momentos ao longo da história do município, vários prefeitos, vários gestores tentaram negociar em relação a essas dívidas e não cumpriram. Então, por causa disso, chegou no montante na situação dos precatórios e dos arrestos. Então, assim, nós estamos pegando essa situação no final, né? Num momento de muito estresse financeiro para o município, porque hoje o município paga dívidas que, inclusive, comprometem a sua arrecadação própria. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com os fiscais para poder começar a levantar questões de arrecadação próprias do município. São, por exemplo, o ISS, né? Que é o Imposto Sob Serviço. E aí, eu comecei a ficar, assim, assustada, porque, por exemplo, a salineira, a empresa salineira, ela paga o ISS devido, né? Pela prestação do serviço que ela presta. E hoje, existe um TAC que faz com que o valor do ISS devido pela empresa, pela salineira, seja abatido de uma dívida que a prefeitura tinha com ela em relação da passagem a um real. Então, assim, aquele programa de passagem a um real que beneficiou tantos cidadãos lá em governos passados, não existe almoço grátis, né? E no poder público também não existe almoço grátis. A conta é paga de alguma forma. E aí, a dívida que ficou foi negociada, pagada dessa forma. E hoje compromete uma arrecadação própria do município, que é o ISS da empresa. Então, tudo isso, a gente está tendo que fazer um levantamento, um estudo para poder conseguir fazer melhores ajustes. A gente tem que melhorar a arrecadação, mas a gente não pode botar isso na conta do cidadão. Então, a gente tem que tentar fazer com que a cidade tenha uma viabilidade econômica a partir daquilo que a gente pode buscar de receitas próprias que já são determinadas por lei e fazer as negociações das dívidas das melhores formas possíveis. Então, esse é o principal desafio. Os precatórios são, sim, uma questão que a gente está tentando se debruçar com bastante afinco nesse início, acreditando que o judiciário possa dar um voto de confiança a gente para tentar uma nova negociação. E o Zé tem sido enfático em dizer que o pagamento do servidor será a prioridade. Então, eu confio nisso. A gente está trabalhando para isso, para oferecer a ele essa tranquilidade. E eu tenho a convicção de que vai ser tudo feito de uma forma bastante transparente. Vocês fizeram questão, tanto nas falas do prefeito, quanto nas próprias falas suas durante a primeira reunião de secretários, ressaltar isso. Eu até mostrei essa tua fala ontem aqui. Você falava da necessidade de mudar a forma de encarar o modelo que a prefeitura adotava para pagamentos ao longo da história. Eu tenho defendido isso aqui também. Se criou uma série de hábitos muito ruins em Cabo Frio, e quebrar esses hábitos, quebrar esses paradigmas, não é fácil. Muitas vezes vai incomodar muita gente, vai mexer com muita gente, mas não tem outra saída. E esse grande desafio que vocês têm pela frente, que pese seja um salário ainda de dezembro, um salário que foi de serviços prestados pelos funcionários à gestão anterior, mas aí não tem gestão. Aí é o empregador, que é a prefeitura de Cabo Frio. O que dá para prever, Daniela? Eu sei que você ainda não tem, você mesma disse isso, esses dados, porque não teve acesso ainda, por uma questão burocrática a todas as contas. Mas tem aí um planejamento, uma previsão. Vocês estão fazendo campanhas de arrecadação de IPTU, e tem outros recursos entrando na cidade. Assim, de uma forma muito fria. O que é possível dizer para o servidor público, que é, como vocês mesmos têm falado, a prioridade de vocês com relação a esse primeiro pagamento, que é de responsabilidade da nova gestão, em termos de efetuar o pagamento. Dá para prever o quê? O Zé já disse algumas coisas envolvendo escalonamentos, não por secretarias, mas por faixa salarial. O que a gente pode dizer hoje, nessa manhã, segundo o dia útil de trabalho de vocês, para o servidor de Cabo Frio, Daniela? Sim, o Zé já afirmou que vai ser um compromisso dele. Ao invés de pagar por grupos de secretaria, a gente vai, em necessidade de se fazer o escalonamento salarial, pagar por faixas salariais. E aí, a última faixa que vai receber sempre será a faixa com o maior retorno salarial, que seria o primeiro e o segundo escalão. Eu, sinceramente, eu espero que, a partir aí, da próxima semana, a gente já consiga ter algum valor em caixa que a gente consiga comprovar, mostrar para o Zé que é possível começar a fazer pagamentos. Mas, ainda é algo, um terreno muito instável, como eu disse para você no início. E a gente ainda está... Ontem foi o nosso primeiro dia útil aqui na secretaria. Então, apesar de a gente já ter começado os trabalhos anteriormente, a gente só ontem conseguiu começar realmente a ter acesso a certas coisas. E eu acredito que, na próxima semana, a gente já vai ter uma posição mais consolidada. Diariamente, eu vou estar entregando ao Zé um relatório de entradas, de recursos. E, assim que ele tomar a decisão, e assim que toda a parte administrativa estiver funcionando de forma redondinha, para a gente começar a fazer pagamento de servidor, eu acredito que ele vai autorizar para a gente começar a efetuar esse pagamento. Dois desafios que vocês têm aí pela frente. Melhorar a arrecadação do IPTU, que é uma receita importantíssima. E, dentro desse, por isso eu digo dois, mas, em verdade, é um desafio só que se divide em algumas partes. Primeiro, estimular a população a fazer o pagamento do IPTU. E que, pese seja uma obrigação, gere dívida ativa, muita gente não estava pagando. E outra questão é aumentar esse mapa de contribuintes. Como é que vocês estão planejando essa ação que envolve aumento de arrecadação? Mas tem duas etapas, Daniela. O que vocês têm de plano em relação a isso? É, assim, a expansão do número de imóveis cadastrados vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer ao longo do ano e que só vai trazer impacto financeiro para o município no ano que vem. Para esse ano, a gente lida com a base de imóveis já cadastrados hoje e que, no histórico do ano passado, bateu aí uma inadimplência de 60%. Então, o nosso principal objetivo, neste momento, neste janeiro, é conseguir diminuir essa faixa de inadimplência. E fazer com que as pessoas se sintam motivadas a pagar o IPTU, mas, mais do que isso, mostrar para elas que o imposto vai estar sendo usado em prol da cidade. Fazer com que as pessoas se sintam, novamente, orgulhosas de morar numa cidade que é bem gerida, que é bem tratada. Então, o nosso grande desafio hoje, acho que é com poucos recursos, dar esse sentimento e mostrar isso, conquistar o respeito, talvez, das pessoas, para com o poder público. E eu acho importante frisar que o IPTU desse ano, ele é 100% online, né? Ele não... a gente não vai ter aquela impressão dos carnês, da forma como era feita anteriormente. Essa impressão, além de ser cara, porque você tem que contratar uma gráfica para imprimir esses carnês, é uma impressão que, além da impressão, você gasta com o correio, enviando. E, além desse gasto, você tem um banco de dados, muitas vezes, incompleto. Então, nem sempre o carnê chega no endereço da pessoa, nem sempre o nome que vai no carnê, no CEP, é o correto. Então, baseado nisso, baseado nessa falta de assertiva dos endereços, da entrega que, muitas vezes, voltava. O histórico que a gente tem é esse, os relatos que a gente ouve é esse, de que muitos carnês voltavam porque não conseguiam fazer a entrega corretamente pelos correios. Enfim, baseado nisso tudo, o IPTU está sendo 100% online. Qualquer pessoa pode acessar de computador, de telefone, através do site iptu.cabofrio.rj.gov.br. Ou acessar o site da prefeitura, que vai ter lá o pop-up, o link direto para a impressão do IPTU. Ou no site da Secretaria de Fazenda também, vai ter lá o link direto, o link de acesso, e a pessoa ali, com o número da inscrição ou o número do CPF, consegue retirar os seus boletos de IPTU. Até para pagamentos em cota única, a gente tem um desconto progressivo, né? De 10% para pagamentos até o dia 29 de janeiro. Então, é um desconto que está valendo muito a pena. A gente, para facilitar para as pessoas que a gente sabe que nem todo mundo tem uma impressora em casa para poder fazer a impressão, nem todo mundo tem acesso à internet. A gente está disponibilizando a impressão aqui na Secretaria de Fazenda, numa tenda que nós montamos na Praça Porto Rocha. E hoje também está sendo feita a impressão em Tamoios, no espaço que a prefeitura tem no Shopping Unapark, das 8 às 17 horas. Estamos tentando expandir pontos de impressão. A gente está tentando fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente tem escolas fechadas, que tem funcionários administrativos que estão nessas escolas, e a escola tem computador e tem impressora, tem internet. Então, a gente está tentando fazer, acredito que ainda nessa semana, a gente vai estar disponibilizando uma escola no Jardim Esperança, uma escola no bairro Peró e uma escola no São Cristóvão, para poder também estar oferecendo esses pontos de impressão dos carnês de IPTU. Perfeito. É com relação, é assustador esse número, de 60% de inadimplência no último exercício. A gente for pensar nos anos anteriores, há um volume de dinheiro enorme, e somada a essa inadimplência, a esse rio de dinheiro que se perde de arrecadação, há também essa defasagem da planta, essa defasagem dos imóveis cadastrados, tem muita coisa a ser feita. Você está planejando alguma campanha? Quando se fala em anistia, é sempre um negócio muito complicado, porque acaba se dando um estímulo a quem não pagou. Mas o parcelamento está mantido, vocês vão pensar em alguma forma de estimular esse devedor dos anos anteriores, a buscar esse acerto, esse ajuste? Como é que vocês estão vislumbrando isso, Daniela? Sim, anistia é um assunto complicado, porque você acaba beneficiando o mal pagador. E a nossa ótica tem que ser exatamente o contrário, a gente tem que beneficiar o bom pagador. A gente está, o nosso setor de dívida ativa está funcionando, nós precisamos trabalhar melhor essa dívida, esse montante de dívida ativa, a gente vai estar fazendo parcelamento, estamos já fazendo parcelamento, e na verdade o que a gente pensa a longo prazo, são estudos que a gente tem que fazer, até para ver a viabilidade jurídica disso, é a gente tentar implementar em Cabo Frio um sistema que realmente beneficie o bom pagador, que gere um crédito de desconto para quem todos os anos paga de forma integral, correta, o seu IPTU. Então, por exemplo, pensando a longo prazo, daqui a dois anos, seria ótimo se o contribuinte tivesse, além do desconto de 10% para poder pagar a vista no início do ano, ele tivesse um crédito a mais de desconto, por ele ter quitado os dois anos anteriores em dia. Então, a gente está tentando estudar, fazer uma viabilidade técnica disso, para a gente criar uma cultura de benefício do bom pagador, em detrimento dessa cultura de anistia, que só beneficia o mau pagador. É, claro que é um outro segmento, é um outro setor, mas as companhias de seguro fazem muito isso, quando você não usa o seguro de um automóvel, por exemplo, você tem um bônus ali na hora da renovação, uma boa ideia, uma ideia para estimular mesmo. Exatamente, essa é a ideia. E assim, a dívida ativa, eu confesso para você, que eu ainda não consegui estudá-la de forma 100%, de forma integral, mas ali tem algumas coisas naquele montante que já estão prescritas, então, hoje a gente vai começar a estudar formas de tentar limpar essa dívida para poder a gente ter um valor real e não um valor que hoje é algo que não é de efetiva cobrança, né? Perfeito. Daniela, quero te agradecer, portanto, as tendas lá estão funcionando, a tenda da Praça Porto Rocha e esse espaço na parque, hoje a tenda da Praça Porto Rocha permanece, como o Vinícius dizia ontem na reportagem que fizemos lá com ele, o Sidão fez essa reportagem, a tenda vai funcionar todos os dias, inclusive aos sábados, né? Essa semana, excepcionalmente, até domingo estava funcionando, não sei se a ideia é manter esse funcionamento de domingo, mas domingo agora funcionou, né? É, nós fizemos um teste no domingo, porque a gente não sabia se ia ter movimento, se ia ter fluxo de pessoas suficiente para justificar a gente ter a estrutura lá montada. Teve algum movimento, mas não foi tão bom quanto foi no sábado, quanto está sendo nos dias da semana. Então, a gente provavelmente vai manter esse atendimento na praça de segunda a sábado. É, eu percebi que domingo tinha movimento na hora da saída das missas, né? Depois da missa das oito, depois da missa das dez, eu percebi que as pessoas que passavam ali, paravam e faziam até uma pequena fila naquele horário, mas depois realmente o movimento era realmente pequeno. Daniela, fica à vontade com as tuas considerações finais. A gente está aqui à disposição, viu, para transmitir essas mensagens para a população, para buscar fazer com que a população entenda a importância de, nesse momento, as pessoas estarem juntas. Eu sei que muita gente tem uma situação financeira muito delicada nesse momento, que a gente está vivendo ainda de pandemia, mas o pagamento do IPTU, ele colabora com o município, e a gente vê mesmo com essa enorme inadimplência, a gente sabe da importância que o IPTU teve nos últimos anos para que os governos tivessem esse fôlego, né, de janeiro, fevereiro, e pudessem dar uma arrancada e manter até uma condição mais equilibrada, até abril, maio, quando a coisa complicava de novo. Espero que as pessoas possam cumprir, né, essa obrigação, e que vocês possam ter essa condição do trabalho da cidade, para que a gente recupere, sobretudo, a paz, né, porque o pagamento do salário em dia traz paz, traz tranquilidade para o servidor público, para a cidade como um todo, para o comércio da cidade como um todo, que, né, tem esses recursos reinvestidos pelas pessoas no comércio, e a gente espera que isso funcione bem. Estou pedindo muito a Deus para que ilumine o trabalho aí, o trabalho de todos vocês, viu, Daniela? Obrigada, Sidney. Realmente, essa campanha do IBTU é muito importante, e eu estou muito satisfeita, porque as pessoas estão abraçando a causa de uma verdadeira reconstrução da cidade, né, você usou essas palavras no início desse programa, e as pessoas estão confiantes nisso, e eu tenho certeza que isso demonstra o apoio que Zé Bonifácio teve durante esse último pleito, e demonstra também a tua capacidade de gestão, né, eu acho que mais do que isso, a tua capacidade de liderança, ele, nesses dias aí, nesses primeiros dias, ele tem deixado todo o secretariado empolvoroso, porque ele cobra, ele manda mensagem para a gente às quatro e meia da manhã, ele, às cinco horas, ele já está na rua, então, assim, ele tira foto, ele manda mensagem, ele manda áudio, ele está exercendo esse papel de prefeito, de líder do município, com muita maestria, então, eu tenho certeza que a população vai abraçar o prefeito, não pela pessoa do Zé Bonifácio, mas pela causa da cidade, porque uma cidade melhor para se viver, uma cidade limpa, segura, uma cidade economicamente viável, que pague seus servidores, que esteja em dia com a população, é uma cidade que todos nós queremos, então, eu tenho certeza que esse é o objetivo, e que a cidade, de uma forma geral, vai ganhar muito. Agradeço essa oportunidade, e eu espero que a gente tenha sempre transparência, acima de tudo, em todas as atividades da prefeitura. Eu sei que você tem um compromisso agora, mas queria só mais uma resposta sua, quem está me lembrando, isso até é o Marcelo, na direção do programa, uma fala sua na reunião de secretários, você falava de uma possível separação dos recursos originados pelo primeiro distrito e pelo segundo distrito, eu queria entender isso um pouquinho melhor, essa separação para que o prefeito tenha uma visualização melhor do que ele pode fazer de investimento, é só uma questão de entendimento do que é uma questão prática de exigência de aplicação, o que você defende nesse aspecto, Daniela? Durante muitos anos o segundo distrito ficou, acho que a palavra que a gente pode usar é abandonado, relegado em segundo plano e uma das coisas que as pessoas, os moradores do segundo distrito cobram muito, reclamam muito, é que a arrecadação de lá não é destinada para lá, então a gente está tentando ver uma viabilidade para a gente conseguir fazer a separação do que é arrecadado lá, por exemplo, todo IPTU que for arrecadado lá, a gente conseguir separar e mostrar para o prefeito de forma mais clara dos recursos que são oriundos de lá para poder ele fazer uma destinação mais justa, eu sei que provavelmente para ele, ele tem um sentimento de reparação com o segundo distrito, então, com certeza os investimentos lá, eu acho que quando tivermos saúde financeira para começar a investir realmente na cidade, os investimentos lá talvez sejam um olhar de prioridade para dele, mas é importante que a gente hoje tente fazer essa separação para poder também dar subsídios a ele para uma administração mais justa do primeiro e do segundo distrito. Dani, obrigado, sucesso, tudo de bom, viu? Deus te ilumine aí no trabalho. Obrigada, tchau, tchau.